Olá! Olha quem vai cantar comigo, Oliveira Verdadeira. Solta a voz, deixa Deus falar no coração. Maravilha! O pessoal de casa vai cantar com a gente. Vai lá! Era um Oliveira de ramo quebrado E um zambusteiro ali foi enxertado Essa Oliveira é o meu Jesus Ele foi enxertado Hoje tenho luz Oliveira, verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado Assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo Vivo em mim Maravilhoso Maravilhoso Agora deixa comigo, hein Zambugeiro Zambugeiro bravo Meu Salvador Meu Salvador Junto Oliveira, verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado Enxertado É enxertado Receio Nele sou feliz Neles estou ligado Verdade No tronco e na raiz O trono e na raiz Ligado na Oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dá frutos bons Oliveira, verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Obrigado, tchau!